Eu tenho aqui preto que emagrece Preto não é mais uma cor, é uma mágica Porque, porra, você fala Ah, vou estar de preto que emagreceu É, o preto faz mágica Esse teatro aqui é o teatro mais magro do mundo Eu tô falando essa cor de gordo Desculpa começar falando de gordo Mas se alguém não notou, eu sou gordo Não, vocês falam isso Mas tem gente que parece que não percebe isso Vocês têm uma ideia, outro dia eu tava chegando aqui no shopping mesmo pra ensaiar Uma senhora me parou no corredor e falou assim Escuta! Você não pensa em fazer uma dieta, não, hein? Eu acho esse tipo de comentário engraçado Você não vê ninguém parar uma pessoa nariguda na rua e falar Escuta! Não pensa em arrancar a metade dessa tua nareve escrota, hein, não? Só acontece com o gordo, minha gente Todo mundo acha que tem a solução que vai salvar a tua vida Tipo assim, aí sabe o que você devia fazer? Chupar chiclete sem açúcar, claro Essa minha barriga aqui é tudo fruto de babalú, realmente E quando você recebe conselho de uma pessoa mais gorda que você tiver Sabe o que você devia fazer? Sei, não ouvi você, baleia É fogo, gente As pessoas falam comigo como se eu não soubesse que eu sou gordo Outro dia mesmo a senhora falou assim Nossa, como você é gordo Pô, que bom que a senhora avisou assim que era um inchaço de alergia Tô sem espelho lá em casa Tem uns 20 anos que eu não me olho Porra, você tava me achando meio pesado, minha Porra, cara, eu sei que eu sou gordo A coisa é tão cruel com a pessoa quando ela é gorda Que as pessoas usam o gordo como ponto de referência É sério mesmo, outro dia aqui no shopping da Gabi Eu vi duas senhoras conversando Moça, sabe o que fica a escada rolante? Sei sim, tá vendo aquele gordo ali? Contorna ele Mas sabe pra ele na curva que o gordo é grande A escada tá atrás dele Ele tá escondendo a escada Mas realmente Eu dou merda no microfone Voltou a funcionar Maravilha Eu realmente preciso emagrecer, gente Eu emagreço ou então torço pro poncho voltar a ser moda, né? E roupa já não tá mais rolando As pessoas às vezes em restaurantes batendo papo Amigo, né? Papo de queijo Sempre é aquela coisa assim Mas você tem um rosto tão bonito Você tem uma cara bonita Todo gordo tem rosto bonito Você vai falar isso? E se emagrecer? Porra, meu rosto ali no resto é uma merda Vou arrancar minha cabeça fora Vou botar no corpo de um magrinho E mandar ir passear por aí Pra pegar uma mulher Ah, porra, o seu rosto é escroto Mas o meu, ó, toma aí As pessoas me perguntam na mesa assim Porra, teu rosto tão bonito Não, você não pensa em emagrecer, não? Porra, claro que eu penso em emagrecer, gente Todo mundo pensa em emagrecer Até quem não é gordo Sempre tem que perder dois quilinhos aqui Um quilinho ali Eu tenho que perder duas coneladinhas aqui Claro, porra, todo mundo pensa Não, adoro ser gordo assim Não caber nas roupas Tem que usar duas toalhas pra tomar banho Usar lençol de camiseta Não caber no assento do avião Que gordo sofre muito de avião Coitado, quando vai no banheiro Todo mundo sabe o que vai fazer Foi de frente e a xixinha Entrou de costas Cocô Não há possibilidade, minha gente De um gordo girar no banheiro Obrigado Obrigado Obrigado